Agora você vai descobrir a importância da educação financeira desde a infância. Eu comentei na abertura do programa que, na minha opinião, deveria já inserir essa matéria desde o maternal. Você concorda, Shirley? Super concordo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. A Shirley Freitas é educadora financeira e palestrante e vai falar sobre esse tema conosco. Sim, e como você acabou de dizer, deveria ser desde a infância mesmo. O Brasil ainda está um pouco atrasado em relação à educação financeira, principalmente a educação financeira dos filhos. Para você ter ideia, a disciplina só vai ser obrigatória nas escolas a partir de 2020. Mas aí vai começar a partir de que idade até essa matéria? Desde o prézinho. Ah, já vai ter? Hoje a educação começa no berço, digamos assim. É mesmo, lá em casa começou cedo, viu? Porque ele gosta de pedir dinheiro, ele gosta de guardar também, meu filho. E hoje já tem brinquedos educativos, né? Para ensinar a criança desde pequenininha. Que legal. Na sua opinião, como você acha que a gente deve começar essa educação com os nossos filhos? Qual dica você dá? A educação financeira para a criança tem que ser lúdica. Então, ela tem que entender a importância. Eles têm que entender como eles vão trabalhar com os sonhos. Então, nos dois anos, ali pelos dois anos de idade, a criança já entende o que ela quer ganhar, em quanto tempo. Só que a criança não tem essa percepção de tempo, né? O adulto, a gente trabalha com o sonho de curto prazo, um ano, médio prazo até cinco e longo prazo acima de cinco anos, já. De dez anos ou mais. A criança não. Você tem que trabalhar com ela o curto prazo de máximo três meses, médio prazo até seis meses e longo prazo até um ano. E para ela entender isso, né? Então, ela tem que saber que ela quer, por exemplo, ganhar uma boneca. Uma menina, uma boneca, um menino, um carrinho. Daí, ela tem que começar a saber como ela vai ganhar esse carrinho. Daí, começam as negociações. Então, ela tem que saber, o pai tem que falar, você quer ganhar um carrinho? Quando, né? Ele não vai ter essa ideia de tempo. Porque tem muitos pais que na hora que a criança pede, eu quero essa boneca. O pai vai na hora e compra. Tudo que a criança quer, o filho tem. Exatamente. Daí, tem que trabalhar com essa ansiedade da criança, né? Então, fazemos, nós vamos comprar, mas vamos economizar o dinheiro pra comprar. Então, ela tem que ver o pai colocando o dinheiro em algum lugar. Então, tem os cofrinhos. A criança tem um cofrinho menorzinho, um médio e um maior, pra ela entender o pequeno, o médio e o longo. Essa ideia é legal, porque aí você tem a consciência do que é um sonho pequeno, médio e longo prazo. E longo prazo. Muito legal essa ideia. E como a criança não sabe dar com o tempo, ela vai chegar um determinado momento, quando já está na hora de realizar o sonho de curto prazo. Então, ela viu todo mês ela economizando uma moeda, uma nota. E os pais falando, aqui é pro seu sonho. Legal. Daí, qual que é a ideia? Pegar aquele cofre, abrir junto com ela, ir até a loja, ela é escolhida, ela entrega o dinheiro. Muito legal essa ideia dos três cofrinhos, né? Diferentes. Bom, uma outra ideia, talvez, que eu acho que pode agregar, é levar os filhos ao supermercado. Apesar que tem muita mãe que deve estar falando assim pra mim, Isa, pelo amor de Deus, se eu levar o meu filho no mercado, eu vou gastar muito mais, né? Então, você acha que vale a pena a gente levar os filhos ao supermercado e começar a ensiná-los o valor de cada produto que a gente pega na prateleira? Sim, e o que eu falo bastante, né? Tem pessoas que são resistentes. Levar ou não levar os filhos no supermercado, né? E tem que ser outra coisa didática. E prazerosa também. E prazerosa. E as crianças, elas gostam de ser úteis. Então, se você não lida bem com levar no supermercado, que ela pode querer várias coisas e fazer... Aliás, tem criança que, às vezes, faz birra, deixa os pais constrangidos, mas educa ela de outra maneira. Como? Ajuda ela a te preparar a lista de compra do mercado. Legal isso. Na hora de fazer a lista, ajuda a mamãe a olhar o que tem no armário, olhar a data de validade, a ver o preço... Mas e a criança se sentir útil naquele momento? Naquele momento. Ajudar, anotar, deixa uma listinha, sempre é fácil. Se ela perceber que tá faltando alguma coisa, algum item que tem que comprar ou algum item que ela deseja, já quer um iogurte e tal. Então, ela vai lá e olha pra... e anota nessa listinha. Depois, assim, não, eu quero comprar chocolate. Não, mãe, meu chocolate acabou. Então, vamos lá anotar na lista que a mamãe vai no supermercado, vai só daqui dois dias. Então, ajudar a criança, que a criança te ajude a construir essa lista. Muito legal, gostei dessa dica também. E outra coisa, importante, quando voltar do mercado com as compras, pedir a ajuda da criança pra guardar. Legal também. Que daí ela vai saber se tem ou se não tem, na hora de construir a lista. Ela já sabe se acabou, se não acabou. Muito legal. Bom, a gente falou dos três cofrinhos, do curto, médio e longo prazo. Falamos do mercado, da importância da criança acompanhar as compras com a mãe, de se sentir útil nesse momento. Tanto de ir ao mercado, quanto de fazer a compra, quanto de guardar essa compra. Mas tem uma coisa que eu acho importante que a gente deve falar, que é a questão da mesada. Como você acha que a gente deve organizar a mesada dessa criança? A mesada é um assunto bem importante pra trabalhar com a criança. Porque quando você der uma mesada pra criança, tem que já educá-la de maneira, que ela vai gastar metade da mesada pra consumo e metade da mesada pro sonho. Então, vamos supor que você deu 10 reais. Daí vai falar pra ela, ó, 5 reais nós vamos economizar pra comprar aquilo que você deseja. Só uma pausa. Esses 10 reais você sugere que eu dê de que forma? Semanal, mensal, diário? A criança, normalmente os pais falam de mesada pra ser mensal. Mas a gente orienta muito que seja semanada. 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 Porque como eles não têm essa percepção de tempo, né? Então, eles vão estar se educando mais rapidamente. Então, você sugere que a gente dê um valor, sempre o mesmo valor, uma vez por semana. Uma vez por semana. Pra criança menor é mais importante ainda. Daí sempre educar. Metade vai pro seu sonho, metade vai pro consumo. Ou seja, tomar um sorvete, comer um pastel. Legal. Olha, quando eu era criança, eu me lembro de sair com a minha mãe e às vezes minha mãe dizia assim. Eu falava, mãe, eu quero isso. Ela dizia assim, eu não tenho dinheiro. Eu dizia pra ela assim, mas você tem cheque. Aí, o que a gente faz quando a criança chega? Meu filho faz isso direto. Mãe, eu quero isso. Você digo assim, filho, a mamãe tá sem dinheiro. Ele fala, passa o cartão. Exatamente. O que a gente fala pra criança? Hoje, as crianças já descobriram, né? Que o cartão funciona como dinheiro. E elas são muito rápidas. Eu trabalho bastante com um trecho do filme Delírios de Consumo. Onde a Rebeca aprendeu com a mãe dela. Ela se tornou uma consumista compulsiva, né? E ela teve o exemplo da mãe. Exemplo negativo. Negativo da mãe. Que a mãe passava nas vitrines, delirava, amava, comprava. Várias coisas e levava pra casa. Então, ela percebia que aquilo era uma felicidade pra mãe. O que ela quis levar pra ela? A felicidade. Então, ela já sabia que ela comprava com cartão. Mas o pior dessa história é saber que ela aprendeu com a mãe algo que também não fazia bem pra vida dela. Então, aí os pais tem que ter muita atenção. Como eles lidam com isso? Como eles estão passando o cartão na frente dos filhos? Ou explicar que o papai trabalha, ele recebe o dinheiro, mas por segurança o dinheiro fica protegido. E a maneira dele usar o dinheiro é usando o cartão. Mas que pra usar o cartão tem que saber se o dinheiro já está lá, se o papai já recebeu. Um outro detalhe importante da gente falar é a questão, é dinheiro versus desenvolvimento familiar, né? A saúde familiar. Porque muitas famílias passam por dificuldades financeiras e é óbvio que o filho funciona como uma esponjinha. Ele capta isso, né? Como você acha que a gente deve lidar com isso em relação às crises mesmo que muitas vezes as famílias passam e as crianças estão envolvidas? Nesse assunto é importante que as crianças participem dos assuntos financeiros da família. Se os pais têm o objetivo de viajar, que os filhos estejam envolvidos nisso. Se eles têm contas pra pagar na hora de fechar a conta do mês, eles precisam entender que os pais têm essa responsabilidade. Então, verbalizar pras crianças desde cedo o que de fato está acontecendo com a situação financeira da família. Da família. É super importante envolver os filhos pra uma viagem. Vai planejar uma viagem com os filhos, o filho já vai saber, ó, nós vamos viajar de férias e vamos pra tal lugar, o papai tá economizando. De repente, no final de semana, esse final de semana nós não vamos pro cinema, mas nós vamos fazer um passeio no parque. Porque o dinheiro que nós iríamos gastar no cinema vai pro nosso sonho e trabalhar isso com a criança. É, mostrar pra criança que, mesmo que você tenha pra dar, eu acho que a criança tem que entender o valor da espécie, do dinheiro. Você não acha? O valor da espécie e o momento de receber. Muito legal isso. Muito bacana. Você trouxe um livro? Sim, eu trouxe um livro de presente pra você. Obrigada. Esse é um livro de 12 mulheres, ele se chamou Uma Viagem para Empreender, ele nasceu dentro de um projeto, do qual eu sou embaixadora social São Paulo, um projeto de mulheres empreendedoras. Então aqui tem 12 grandes histórias de mulheres que inspiram outras mulheres no empreendedorismo. Que legal, posso ver? Sim. Deixa eu dar uma olhada. Uma Viagem para Empreender. 12 Mulheres Inspiradoras que Seguiram Seus Sonhos. Olha que bacana, gente. A fundadora desse projeto é Tânia Trevisan. Ela trabalha com o que? Com o empreendedorismo e com as viagens. Então hoje ela faz viagens pelo mundo com as mulheres. Ah é? Deixa eu abrir uma página aqui aleatória. A minha página é a 90. A sua é a 90? Vamos abrir a sua, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. 90. E ela realiza, esse projeto é maravilhoso. Que linda. O projeto se chama Integrar Uma. Ah, que bacana. Aí você diz, a idade mais esperada. Falar sobre empreendedorismo me deixa com brilho nos olhos. É verdade, gente. O olhinho dela está brilhando. Além de poder conduzir pessoas por caminhos tão brilhantes quanto o meu. Qual é a idade mais esperada, Shirley? Ah, e a minha foi meus 18 anos. É? Aí é uma pequena biografia, né? Da minha história de vida. E eu tenho uma história muito especial que eu só consegui voltar a estudar aos 18 anos. Então pra mim foi a idade mais esperada. É. Eu não sei qual é a minha idade mais esperada, não. Tô pensando aqui, tô esperando. Quer dizer, eu acho que cada idade tem a sua... É uma frase de reflexão, né? Eu acho que cada idade tem a sua... Como é que eu posso dizer? Suas coisas boas e as nem tão boas, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente, né? Mas os meus 18 anos também foram interessantes. Olha só. Eu gostei dos meus 18 anos. É. E esse livro, ele está à venda no site da Integral Uma ou com as co-autores. Qual é o site? É www.integraluma.com.br. Muito legal. E você faz palestras pelo Brasil inteiro sobre esse assunto, né? Faço, sobre educação financeira, saúde financeira. E como é que a gente encontra o seu contato? É, o meu Instagram é arroba, né? Shirley Freitas Coach. E se você tiver... Se a gente quiser levar você para a escola, por exemplo, gostei da sua palestra, gostei do seu tema e quero colocar você dentro da escola do meu filho para você palestrar para as crianças. Super possível. É só acessar o Instagram, gente. É só acessar o meu Instagram ou meu site, que é ShirleyFreitas.com.br. Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada de coração. Gente, acabou. Passou rápido o programa de hoje, né? Mas é feriado. Tem tanta coisa para você fazer ainda hoje. Aproveite, viu? E lembre-se que se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Aproveite, curta a nossa página, se inscreva, vai lá no sininho, aciona as notificações que você vai receber tudo o que rola aqui dentro da programação da TV Mais. Beijo grande, fiquem com Deus, bom feriado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.